Este programa é livre para todos os públicos. O que eu canto assim, batendo os pés, batendo as mãos, e cantando essa canção. Bater nos pés, batendo as mãos, e cantando essa canção. Bom dia, com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Bater nos pés, corta aí, com alegria. Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra mim, bom dia Tia Raia. Bom dia, Tia Silvia. Bom dia, olha, nós estamos aqui mais uma vez, eu a Tia Silvia e... Eu a Tia Raiane. Junto com vocês aí em casa, nesse maravilhoso projeto que é em cada casa, uma escola. E nós iremos até você com mais um vídeo-aula, não é Tia Raia? E agora, pra começar a nossa aula, cheia de energia, cheia de coisas boas, cheia de diversão, cheia de surpresa. Nós vamos começar o quê? Fazendo a nossa acolhida, fazendo a nossa oração. E hoje a oração vai ser direcionada com Tia Raia. E ela vai fazer a oração do dia. Fazendo a nossa posição de oração, fechando nossos olhinhos, tá bom? E vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nossa aula começou agora e queremos muito a sua presença conosco. Dá-nos a graça de aprender muito, abençoando o nosso estudo e todas as atividades desse dia. Abençoa todos os professores e toda a minha família. Amém! Olha só, abençoa todos os professores, abençoa a nossa família. E hoje, nosso assunto de hoje, já entrou na nossa aulinha. Que o Papai do Céu já abençoa a nossa aula e todas as agilidades que a gente vai fazer hoje. Vocês lembram que na aula passada a Tia Círia pediu rolinho de papel higiênico. Pediu também prendedor de roupa de madeira, porque de plástico não pega cola. Tesoura, pratinhos descartáveis. Aquele guardanapinho de aniversário que tem em casa. Mas quem não tiver pode estar fazendo também com folha de papel. Tudo isso porque nós vamos falar hoje, sabe de quê? De meios de transporte. A gente vai conhecer quais são os meios de transportes daqui. Vamos conhecer os meios de transporte terrestre. Vamos conhecer os meios de transporte aquaviários. E vamos também conhecer os meios de transporte aéreos. Vamos saber o que é o meio de transporte terrestre. Vamos saber o que é o meio de transporte aquaviário. E vamos também conhecer o que é, gente, o meio de transporte aéreo, né, Tia Círia? Isso. E a gente vai começar o quê? Falando do transporte terrestre. O que é o meio de transporte terrestre? É aquele que é realizado em que em ônibus, carros, bicicleta, moto, van, todos esses que andam aqui em cima da terra. Como, por exemplo, o caminhão. O caminhão, ele anda aonde? Ele anda na estrada, não é, Tia? Ele anda na estrada, o caminhão, carregado de quê? Carregado de mercadoria. O carro, carrega o quê? Carrega as pessoas. A carroça, carrega às vezes tijolo. Carrega também outras coisas. A moto, a bicicleta, a van, o ônibus. Então, todos esses transportes que andam sobre a terra são o quê? São os transportes terrestres. E a Tia Rayane agora vai falar, sabe, sobre o quê? Sobre os transportes aquaviários, né, Tia? Aquaviários, o quê que são os transportes aquaviários? É a mesma coisa dos transportes aquáticos. Aqueles que se locomovem pela água. Né, Tia Silvia? Isso. Sobre rios, lagos, oceanos e mares. Eles se locomovem transportando tanto pessoas quanto mercadorias, né, Tia Silvia? Isso. Então, não esqueçam, são eles barcos, navios, canoas, botes. E são esses os meios de transporte aquáticos que se locomovem sobre a água. Tem também um meio de transporte aquático, Tia Silvia, que eles se locomovem lá embaixo do fundo do mar. O mar. Que é o nome dele, é o submarino. Você já viram em algum desenho, os submarinos, eles ficam lá bem no fundo do mar. Então, são esses, barcos, navios, canoas. E agora, Tia Silvia vai falar sobre os meios de transporte aéreos. Olha só, os meios de transporte aéreo é considerado o meio de transporte mais rápido do mundo. Por quê? Porque é feito através de avião. É bem rápido você se deslocar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para o outro. Então, por isso, é o meio de transporte mais rápido que existe, é o transporte aéreo. Nesse transporte aéreo, a gente também vai ver o quê? Que os aviões carregam gente e também carregam outras coisas, cargas, objetos, animazinhos. Vem também produtos para casa que as pessoas não podem estar trazendo junto com as suas bagagens. Vem no avião cheio de mercadoria. Então, também ele é um meio de transporte. Olha só, outros meios de transporte também que a gente pode observar é o balão, o helicóptero. Aqui a gente tem mais, de novo, um avião, mais outro avião. Só que o balão, ele não é tão rápido como o avião e o helicóptero. Vamos supor, a gente vai daqui de Rosário. Se a gente fosse de Rosário para São Luís, de avião, seria bem rápido, né, Tia? Se a gente fosse de carro. Então, esses aqui são os meios de transporte aéreo. Os que são o quê? Os que ficam no ar. Agora, para a gente entender melhor, a gente vai escutar o quê, Tia? Uma musiquinha. Vamos esperar o DJ soltar o nosso som? Olha só! De avião! De avião! É um rei de transporte pelo mar, eu vou no avião. Eu vou viajar, eu vou de trem, vou de trem, vou de trem. É um rei de transporte pelo chão, eu vou do flagrão. Ó, viu só como a musiquinha falou? Que o avião é o quê? É o meio de transporte pelo mar. E o barquinho é o quê? É no mar. E a gente não tem um trenzinho para mostrar. E o trem é o quê? Na terra. É aqui, ó. Igual o carrinho. Anda aqui, ó. Quem já viu o trem passando? Quem já viu o trem aqui em Rosário? Já existia? Já. Às vezes a gente quer ir para um lado, o trem está passando, nós temos que esperar o trem passar, para poder passar para o outro lado. Isso! Então, agora a gente vai o quê? Para a nossa atividade. E a gente hoje vai fazer uma atividade bem lúdica, uma atividade bem fácil, que todo mundo tem em casa e tia Silvia escolheu esse material por estar nesse mês, que é o dia das crianças, não é, tia Rara? É o dia de vocês, é o dia da alegria da casa, da alegria da mamãe, do papai, é o dia das crianças. Então, tia Silvia escolheu essa atividade bem lúdica. Por quê? Porque a gente vai confeccionar um brinquedo. Já pensou vocês, o papai e a mamãe, junto com vocês, confeccionar o próprio brinquedo? Principalmente o papai que passa a semana toda trabalhando. É muito divertido, é uma coisa que envolve muito família, envolve muito pai e filho, é uma coisa muito boa, pai. O que você vai fazer, você está confeccionando esse brinquedo junto com o teu filho, ou então junto com a tua filha. E a gente vai começar confeccionando o quê? Nosso carrinho. Lembra que tia Silvia pediu que era para trazer o rolinho de papel higiênico? Então, o que tia Silvia fez? Tia Silvia deu uma adiantada em casa, porque nosso tempo é curto aqui. E tia Silvia fez o quê? Pegou o rolinho de papel higiênico, pintou ele com tinta, pode ver que está bem pintadinho. Tia Silvia trouxe um aqui, bem prontinho aqui, para vocês verem como é bem legal fazer esse brinquedo. Tia Silvia fez o carrinho de um rolo de papel higiênico. Olha só como é que é legal só. Fez as rodinhas. Se vocês não tiverem EVA, pode estar cortando de papel, de papelão, pintando, tampinha de garrafa. Pode ser também. O importante é que é muito bom fazer esse carrinho. Olha só, tia Silvia trouxe um pronto, para vocês verem como é rapidinho para a gente fazer. E agora, tia Silvia deu uma adiantada em casa, nesse daqui, e a gente vai fazer ele bem rapidinho. Né, tia Rai? A gente vai começar colocando a frente dele. Ó, tia Silvia cortou um círculo de EVA. Mas, quem não tiver EVA, pode estar fazendo o quê? Pode estar fazendo com papelão, pode estar fazendo assim também. Vamos pegar e vamos colocar cola. Cola em sopor, viu gente? Aqui, na veradinha. Isso. Vou dar aqui para a tia Rai segurar um pouquinho, tia Silvia. A gente vai posicionar aqui, ó, para fazer a frentezinha do carro. Já foi feito. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colar os pneus. Eu vou deixar bem aqui. Aqui, tia Silvia, ó. Vou explicar para eles como que fizemos aqui a parte do motorista, né? Isso. O rolo está assim e você vai fazer um corte, tá bom? Para ser aqui o local do motorista, tá bom? Se você tiver um bonequinho e quiser colocar ele aqui. Pode colocar também. Sabe também, hein, tia Rai? Pode a gente, quem tem computador e impressor em casa, pode estar imprimindo, tirar sua foto, imprime, recorta bem bonitinho e pode estar colocando aqui também. Fica também interessante. E agora, a gente vai o quê? Colar as rodinhas, ó. Aqui. E aqui também, ó. Tia, esse carro está parecendo um carro em Fórmula 1. Tá, tia? Tá vendo? Que legal aí, ó. Muito legal, não é, tia Rai? Ó, a gente vai posicionar aqui um pouquinho, segurar aqui. E pronto! Tá feito o nosso carrinho. Viu como é rapidinho fazer o brinquedo? É muito divertido. É uma atividade lúdica, é uma atividade que envolve muito família, pede ajuda para o papai, para a mamãe, principalmente na hora de cortar os materiais, que vocês ainda não podem ainda manusear a tesoura. Vocês podem estar pedindo ajuda para alguém responsável. Sinta com teu filho e faz esse carrinho que vai ser muito divertido. Vai ser um envolvimento muito grande, naquela hora de família, de filho e pai, vai ser muito bom. Olha só. Vamos fingir que ele está mais tarde. Olha só. Olha aí. Ó, tia, viu? Tem que andar bem direitinho, né, tia? E esse carrinho aqui, ele é um meio de transporte, não é, tia? Um meio de transporte. Ele anda onde? Terrestre. Terrestre, porque ele anda na terra. Olha só que legal. Então, esse aqui foi o nosso carrinho. E agora, com a ajuda, tia Raia, a gente vai confeccionar o quê? O nosso avião. Não, a gente vai fazer logo o avião. Ah, tia, eu queria fazer o barquinho. Tá bom, vamos fazer o avião. Vamos fazer o avião. Olha só. Tia Silvia desmanchou dois prendedores de roupa e mais um. Ficou inteiro. Esse aqui, esse aqui, a gente tirou aquela partezinha que vem aqui, ó, segurando. Tia Silvia tirou aquela partezinha de pé. Descolou. Tia Silvia pintou os dois, ó, os dois prendedores já tirados. E a gente vai fazer o quê? A gente vai, olha só, cadê, tia, o aviãozinho? Olha só, ô, descolou, mas é bem facinho de fazer. Olha só que bonitinho. Vamos botar um pouco de cola aqui, tia. A gente vai posicionar novamente aqui. Ó, eu vou mostrar pra ver como é que é, ó. É rapidinho pra fazer. Sem contar também que vai ser muito divertido. Olha só o avião. Que legal! Você está vendo? Então, bora lá fazer nosso avião. É o prendedor. Ó, aqui. A gente vai colocar um pouquinho de cola. Bota no seu, tia. E a gente vai posicionar a primeira pecinha. A gente vai posicionar a primeira pecinha. Tem que esperar um pouquinho pra secar, né, tia? Tem que esperar um pouquinho. Só fica segurando assim, ó. Enquanto isso, a gente já vira ele e coloca debaixo, tia. Ó, coloca a segunda pecinha. Ó, vamos colocar a segunda pecinha aí embaixo. Ó. Aí já posiciona bem aqui e já aperta assim, ó. Com a mão, que é pra poder segurar. Ó, ó. Ó. Agora, tia, a gente vai fazer a parte de trás do avião. Ó. É o meio de transporte inteiro lá. Eu canto. Ó, viu? Ó aqui, ó. Agora, a gente vai posicionar a terceira peça. Olha só que legal. Tá certo, tia. Tá certo. Muito bem, tia Mai. Olha só que legal. A gente fez o quê? A gente fez um avião. Olha só que legal. Tá vendo só como é que a gente construiu? A gente construiu um carrinho de rolo de papel higiênico, gente. Todo mundo. Quando a mamãe tirar do banheiro, você tem que guardar lá na sacola. Já se vai ter uma sacola cheia de rolo de papel higiênico. Na hora que eu quero, eu vou lá e pego. Eu vou fazer minhas atividades na minha sala. Olha só. E todo mundo, mamãe tem, né? Todo mundo tem, né, Jair? Tem, prendedor. Penedor de madeira. Aí pode pegar. Mas tem que pedir pra mamãe. Tem que pedir pra mamãe. Pede pra mamãe também pra pintar. E olha que legal o aviãozinho. E o meio de transporte, esse aqui, que lembra que a tia Silvia falou? É o meio de transporte a... É o meio de transporte. É o meio de transporte. E agora, vamos poder chinkir, né, Tia Raio? Que a gente fez isso. E agora, a gente vai fazer o quê? O meio de transporte que a tia Raio falou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar. Olha só. Ó, a gente vai precisar de um palitinho de churrasco sem a ponta, que é aqui, ó. Vamos precisar daquele guardanapinho de aniversário. Mas quem não tiver, pode estar usando também uma folha de caderno pintadinha. Pega lá, faz um desenho bem bonito aqui, bem colorido, né, Tia Raio? Pode estar cortando assim, pedindo pra mamãe ajudar. E o palitinho de churrasco sem a ponta, pra não machucar. O pratinho de aniversário e o rolinho de papel dobradinho assim no meio, ó. Pega o rolinho de papel higiênico, quebra ele bem no meio, coloca aqui dentro do barquinho, pra poder posicionar a vela, pra poder navegar, ó. Olha só, e quem quiser que tá botando também um pinguinho de cor, pode estar colocando, ó, aí, ó. Vambora lá, Tia, fazer? O pratinho a gente vai bater ao meio, cortar ao meio. Isso, muito bem. Vai ser cada bandinha do batinho. Ó, 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 um pratinho inteiro, ó. Tava bem inteiro, a Tia Silvia pegou o quê? E cortou no meio com a tesoura. Ó, cortou aqui assim, ó, ó, cortou aqui, ó. E fez duas plantas. Agora, a gente vai passar a cola no pratinho. Vamos esperar um pouquinho secar. Mas quem tiver granpeador em casa, pede pra mamãe também granpear, que fica mais fácil, ó. Tomara que se pule. É, tomara que se pule. A gente vai passar um pouquinho de cola, mas quem tiver o granpeador em casa, pode estar granpeando, que é mais rápido, viu? Vou deixar o meu aqui bem quietinho pra não escolar. Vamos esperar secar um pouquinho, né? E aí, a gente vai fazer o quê? O rodo para o higiênico. Cortar no meio, só um pouquinho, pra poder posicionar dentro do barquinho. Enquanto o nosso barquinho segue, a gente vai colocar o quê? A vela. Tá, ó. A gente vai passar também aqui um pouquinho de cola. De nave, de nave, é o meio de transporte pelo mar. Eu vou navegar, eu vou navegar. Ó, a gente pode estar aqui, ó, passando aqui um pouquinho de cola. E aí? Quando a gente acola, ó, vamos fazer um rodo de papel de higiênico. Dobrar ao meio. Vamos colocar aqui, ó. E pronto! É a vela do barquinho, ó. Viu só, gente? O material que a gente tem em casa, dá pra a gente fazer muito brinquedo, né, tia? Olha só que legal! E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai posicionar dentro aqui, ó, do barquinho, ó. Vamos passar um pouquinho de cola. Pode estar passando um pouquinho de cola. Eu trouxe solto, porque tinha que trazer assim. Mas pode estar passando um pouquinho de cola e pode esperar um pouquinho secar aqui, ó. E aí, a gente fez o quê? A gente fez um barquinho. E esse meio de transporte aqui, ele é o quê? Ele é aquaviário. Por quê? Porque ele anda o quê? No mar, na água, nos rios, lagoa. E o barquinho leva o quê? Carrega a gente, carrega a cadeia. Carrega a cadeia. E ele é um meio de transporte aquático, né? Por quê? Porque anda nos oceanos, nos mares e nos rios. E vocês, gostaram de qual vez de transporte? Olha só! O avião. O avião. O carrinho. Cadê o barquinho? O barquinho. Se você fosse viajar, você escolheria viajar no meio de transporte terrestre? Aéreo. Ou aquático. Depende da viagem, né, Tia Cina? Vocês gostaram da atividade? Viu quantas coisas a gente pôde fazer brincando também, não é, Tia? O avião. Fizemos o carrinho. Que legal! Olha só o carrinho legal, ó. Pra andar aqui, ó. Pra brincar. Fizemos o barquinho. E hoje, essa foi a nossa aula, nossos meios de transporte, que é o terrestre, o aéreo e o aquaviário, que justamente é aquele nos mares e oceanos. Vocês gostaram da nossa aulinha? É isso aí! E não esqueçam de ir lá no nosso canal no YouTube, procurar Semédia Rosário, dá uma curtida do nosso canal, curtir os nossos vídeos, dos outros professores também, que estão aqui. Mais uma vez, lembrando desse maravilhoso projeto, que é Em Cada Casa Uma Escola. E nós iremos até vocês e beijos e tchau!